Você merece ser rica. Rico? Rico. Tipo, não tem preocupação. Eu sou com dinheiro. Nossa, mas quanto que eu vou gastar nisso e tal? Cara, esquece. Acabou. Não tem que ter essa preocupação. Não tem que ter. Não tem que ter. Tem que ter a única preocupação de eu gosto disso aqui, então eu vou comprar isso aqui. Simples assim. Simples assim. Ah, quadro, mas isso é muito capitalista. É, é verdade. Olha que maravilha. Olha que beleza. Puro capitalismo. Você vai lá, você trabalha, você entrega valor para a sociedade, a sociedade te recompensa com o dinheiro e aí você pode comprar as coisas que você gosta, as experiências que você quer curtir, uma viagem com a família, vai para a Disney, vai para Paris, vai fazer uma viagem para Gramado, sei lá. Vai andar de carro bacana, vai morar num lugar legal. É isso. Olha que maravilha. É incrível isso. Isso é ótimo. Não há de errado com isso. Isso é maravilhoso. Não é verdade? Boa, boa, Matheus. Aqui engorda o bolso. Churrasco engorda a barriga. É isso daí. Exatamente. Muito bom. É isso daí. É isso aí. Simples. Simples. E para isso, as pessoas têm muito uma crença com relação a dinheiro, né? Nossa, dinheiro é ruim. Dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Dinheiro não é ruim. Ruim é o que as pessoas podem fazer para fazer dinheiro e o que as pessoas podem fazer com o dinheiro. Mas o dinheiro em si não é nada. Aquilo que eu falei. O que importa é como que você chega lá e o que você faz com aquilo. Mas o dinheiro em si não é nada. Ele é uma coisa. Ele é uma ferramenta. Não é nada. Agora, o que as pessoas fazem para conseguir dinheiro? Algumas, né? E o que elas fazem com o dinheiro? Algumas. Isso sim pode ser bom ou ruim. Aí tudo bem. Mas o dinheiro em si não é nada. Tem uma frase que eu gosto muito que ele fala para o que o mal vença basta que os bons não façam nada. E se alguém tem que, de fato, ter dinheiro que seja uma pessoa honesta. Que seja uma pessoa que vai fazer uma coisa boa com o dinheiro. Que seja alguém que vai dar emprego. Que vai dar dignidade para as famílias. Que seja alguém que vai fazer o bem e que vai ganhar dinheiro por bem. Que seja você, então. Que seja você. Não que seja um bandido. Que seja você. Se alguém tem que fazer dinheiro, que seja você. Então, é importante aprender a fazer dinheiro. É importante entender como é que é esse jogo. Esse jogo de como fazer dinheiro. Esse jogo de como gerar valor para a sociedade. É isso, cara. É isso. Tem uma coisa que eu falo muito que é o seguinte. Ser rico dá trabalho. Cara, dá muito trabalho ser rico. Agora, quer saber o que dá mais trabalho do que ser rico? Ser pobre. Cara, ser pobre dá um trabalho, cara. Nossa, mas dá um trabalho ser pobre, cara. Eu lembro. Eu lembro. Dá muito trabalho ser pobre. Dá muito trabalho. Muito trabalho. Então, já que a gente vai ter trabalho de qualquer maneira, que tenhamos trabalho para sermos ricos. Simples assim. Que tenhamos trabalho para sermos ricos. Ok? Maravilha? Você gostou desse conteúdo? Então, eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias, ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa? E quer saber mais? Esse curso vai custar apenas 97 reais. Exatamente, 97 reais para você aprender como aumentar o lucro da sua empresa dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. Tchau. Obrigado.